Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é uma tag. A primeira tag que eu respondo no canal se chama 100 perguntas que ninguém pergunta. Então, tem perguntas pessoais, tem perguntas um pouco doidas que ninguém pergunta mesmo. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível porque eu não quero que esse vídeo tenha 100 minutos, tá bom? Então, vamos conferir. Então, primeira pergunta. Você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Fechadas, porque eu tenho medo de espritos. Se tiver espritos, que fique fechado lá dentro. Fechadas. Dois, você leva embora os xampus e condicionadores dos hotéis? Eu nunca vou em hotel, então, não levo, mas se for bom, eu acho que eu pego sim. Três, você dorme com o seu agredom dobrado pra dentro ou pra fora? Não durma com ele dobrado. Se tiver tudo embolado e tal, não, eu tô nem vendo. Durma também, não tem problema. Se tiver tudo boroscado lá, não tem problema. Pergunta número quatro, você já roubou uma placa de rua? Não. Never. Nunca. Número cinco, você gosta de usar post-it? Post-it é aquele negocinho de lembrete, né? Não uso. Nem no serviço, eu não gosto de coisas de lembrete. Isso porque não, acho que fica uma bagunça. Uso o virtual, né? Que tem computador lá que você anota as coisas e tal. Aquele eu uso, mas de papelzinho eu não uso, não. Pergunta número seis. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Sim, porque você pega lá e depois você acaba nem usando, mas isso é bem raro, né? É mais... É que essa tag é... não é daqui do Brasil, então, acho que lá fora eles usam mais, né? Por isso que tem essa pergunta, mas eu não, não, nem corto nenhum. Sete. Você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abelhas? Os dois é complicado, né? Então... Só que tem um problema, eu tenho medo de abelha. Então, talvez, é, preferiria o urso também, porque o urso também é um só, mas se fosse grande e tudo mais, é um só. A abelha já é um enxame, vem atrás de vocês. Se tiver água pra vocês esconderem ali, já era também, né? Qual que a gente vai morrer? Urso. Urso. Você tem sardas? Não, não tenho, mas acho muito bonitinho. Nove. Você sempre sorriu pra fotos? Não. Tenho poucas fotos. Assim, sozinha, sorrindo, é um pouco mais difícil. Se eu tiver com outras pessoas e tal, ah, eu sempre sorriu, mas sozinha o que eu prefiro mais fazer carão, sabe? Tipo, pô. Ah, louca, vai. É... Pergunta número 10. Qual é a sua maior neura? Bactérias. Eu odeio, odeio, odeio bactérias. Eu tenho um mojo, uma coisa que é... Bactérias, não. Se eu sair pra algum lugar e não tiver muitas opções de lugares pra comer e o lugar que tiver for meio duvidoso e tal, você não sabe como que foi feito isso. Será que o cara deixou cair no chão, pegou? Será que passou a língua? Não. Então eu prefiro... Às vezes até eu nem como porque eu tenho nojinho. Tenho nojinho. Tem gente que fala, ah, que a bactéria te ajuda, que é criante de corpos. Não quero. Você quer comer bactéria? Como bactéria? Mas eu não quero, gente. Não quero coliformes. Esses negócios, nossa, me deixa louca. Eu sei que é uma coisa que existe, mesmo, até no ar. Tem agora um monte. Quer dizer, não sei se tem, mas no ar tem bactérias. Mas não. Não. Não gosto. E essa é uma grande, grande neura. Número 11. Você já contou os seus passos enquanto você andava? Já contei. E já tem essa coisa também dos paralelepípedos lá. Sei. Ah, um preto e um branco. Ah, vou pisar só no branco. Ah, vou pisar só no preto. Aí ele conta também. Ah, tinha essa loucura. Na Copa mesmo, ou no jogo que tem lá que o povo pinta a rua de verde e amarelo, não sei o que. Eu vou, eu só piso no verde. É um inferno. Não sei porquê. Acho que às vezes eu esqueço até e acabo pisando no amarelo. Mas, meu, é horrível. É horrível. É horrível. Então, já contei sim. Número 12. Você já fez xixi na floresta? Eu nunca nem fui na floresta. Quanto mais fazer? No. 13. Quanto a fazer cocô na floresta? No. 14. Você dança mesmo se não tiver música? Ai, sim. Eu não sei se eu devo contar, mas da última vez, o que eu lembro foi assim, a Thalia falou que ia vir pro Brasil e tal, e todo mundo ficou, ai, que emoção e tal. A minha casa é pequena, só que aí eu fui comemorar cantando e balançando os braços que nem uma louca. Aí eu, ai, você quer? E cantando e pá, bati um braço no guarda-roupa. Nossa, eu fui nas estrelas. Aí ficou roxo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu sou muito, muito desastrada. Então, danço mesmo se não tiver música, me bato nas coisas. Ah, beleza. Número 15. Você mastiga suas canetas e lápis? Não. Também, porque tem bactérias. Vai que você pegou a caneta assim, tá colocando na boca e a outra pessoa tava coçando no ouvido, né? Vai saber. 16. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Hum, ousada. Nenhuma. Comigo mesma. Qual o tamanho da sua cama? 17. Cama de som tem. 18. Qual é a música da semana? Ah, eu vou ter que colocar o nome aí. É do Sete Tanques, mas eu não sei se eu sei falar o nome. Deixa eu até olhar aqui. Vou colocar aí, ó. Cornucopia. Cornucopia. Não sei o nome, mas se vocês nunca ouviram, gente, procura, porque o cara é foda. Escuta ele, porque... Muito bom, muito bom, muito bom. É... 19. O que você acha de homens que usam rosa? Então, acho que não tem muito essa coisa de cor. Se a pessoa for estilosa, ela pode estar usando qualquer cor que vai ficar bom. Então, acho que fica legal, dependendo do como que a pessoa tá usando e tal, fica legal. 20. Você ainda assiste desenhos animados? Assisto. Assisto pica-pau na TV. Às vezes eu gosto de assistir Bob Esponja, adoro Peppa Pig. E eu assisto com a minha irmãzinha. E gosto também das batatinhas. É Little Potatoes. Ai, muito fofa, adoro. 21. Qual é o filme que você menos gosta? Eu não sou muito difícil de assistir o filme. Não sou a louca dos filmes. Mas, se eu não gostar, eu não vou lembrar o nome também, porque se eu não gostar, já vou... Ai, que droga de filme. Vou até esquecer. Mas eu não gosto de filmes de ação, tipo... Pessoas... Ah, explode coisa. Ah, super-herói. Sim, né? Odeio. 22. Você... Onde você enterraria o tesouro escondido, se você teve algum? Essa pergunta é meio louca, mas eu enterraria... Primeiro eu colocaria ele num cofre, com cadeado e tal, e depois eu enterraria no quintal, em qualquer lugar. 23. O que você bebe com jantar? Com jantar e com tudo mais que tem, é suco. Porque aqui em casa minha mãe é viciada em sucos e ela faz um monte de suco, faz de laranja, ai, limão, tudo. O que eu gosto mais é suco de laranja. Então, não, suco de maracujá, que eu gosto mais. Então, bebo suco. 24. No que você mergulha um nugget de frango? Na maionese. Gosto muito. Ou então no ketchup, eu gosto dos dois, só não gosto muito de mostarda. 25. Qual é a sua comida favorita? Batata frita? Ai, como é? Um ketchup. Adoro. Adoro batata frita. 26. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Filmes que tem essa coisa de fantasia, o fabuloso destino de Amelie Pauline, tem a fantástica fábrica de chocolate, dobra cadáver. Ai, esses filmes eu adoro, adoro, adoro. 27. Ultima pessoa que você beijou, beijou você, minha irmã. 28. Alguma vez você já foi escoteiro? Não. E eu não entendo muito bem pro que serve, então eu nunca fui sozinha em filme mesmo, nunca fui escoteiro. 29. Você posaria nua em uma revista? Não, não sei. Agora não, mas se, quem sabe um dia e tal, ficar muito gato assim, gato mesmo e me pagarem muito bem, né, porque ninguém é obrigada a posar de graça. Então, apesar que tem os meninos no Face que ficam posando de graça mesmo, né, só pra ganhar curtida, né, eu não queria falar, mas... Tudo bem. É... Ousaria se fosse um bastante gano, né, e se eu tivesse em uma forma boa também, né, um caso que não tá acontecendo agora. 30. É... Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? É bem difícil escrever carta hoje em dia, né, eu não me lembro qual foi a última, mas eu lembro que quando eu era mais novinha, eu escrevia pro CPM22, eles tinham uma caixa postal, que você poderia, podia mandar cartinhas e tal, e eu escrevia pro Badaui, pro Japinha, nossa, era muito legal. Eu não sei se minha mãe levava pro correio pra entregar, acho, eu nem sei, acho que não, mas, nossa, eu adorava escrever, e eu tinha um caderno que era só do Eminem, e eu escrevia, I love you, I love you, I love you, infinitos I love you, porque eu amava ele demais. 31. Você pode trocar o óleo de um carro? Não. 32. Já obteve uma multa? Não. 33. Alguma vez ficou sem gasolina? Só no carro das outras pessoas, porque eu não tenho carro. 34. Tipo favorito de sanduíche? Do Subway, ou então com peito de peru, tomate, afaz, que eu já adoro. Muito bom. A melhor coisa pra comer num café da manhã é esse sanduíche que eu falei, muito bom. 36. Qual é a sua hora de dormir? Depende, depende se eu tô com sono, então a hora de dormir é a hora que dá sono, né? Depende. Essa noite eu fui dormir umas 2h40, por aí, tem dia que eu durmo 4h, 5h, tem dia que eu durmo 6h da manhã, então, tipo, complicado, né? Eu sempre deixo pra preparar os postes de madrugada. Se for um poste muito elaborado, aí eu fico mais tempo, né? Depende, depende muito do dia. Você é preguiçoso? Sou. Um pouquinho. Não pra tudo, né? Porque também ninguém merece, né? Mas eu sou um pouquinho preguiçosa sim, confesso. 38. Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? A gente nem... Ai, eu falo. Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Aqui a gente não tem essa coisa de comemorar, né? Halloween e tudo mais, então eu não vestia nada. 39. Qual é o... Qual é o seu signo astrológico chinês? Não sei, não faço uma mínima ideia. 40. Quantos idiomas você fala? 2. Português e inglês. 41. Você tem alguma assinatura de revista? Não, nem leio. 42. Quais são melhores? Lego ou Logs Lincoln? Não sei. Não sei. 43. Você é teimoso? Sim. Sou teimosa. Sou muito teimosa e eu quero as coisas sim. Eu quero e pronto, não adianta. Ai, acabou. Eu quero, gente. Sou chata. Ai, sou chata. E depois se não tiver mais também... Ai, depois você pega. Não, não quero mais. Tô brincando, né? Também não sou tão horrível assim, mas eu sou um pouquinho teimosa. Sim, desde pequena. 44. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos. Não assisto Faustão. Gosto do Silvio Santos. Acho que ele tá ficando velho, né? Tá ficando meio louco. Essas coisas tudo de ficar brincando com as meninas da plateia. Eu acho engraçado. Tem vezes que ele fala umas loucuras, assim, que você tá junto com a sua família assistindo, você fica meio com vergonha, né? Mas eu acho muito legal, Silvio Santos. Você já assistiu alguma novela? Eu não curto muito novela. Eu não gosto. Então, a única que eu assisti foi chocolate com pimento. Essas mais de boa, assim. Porque novela mesmo eu não gosto. Não curto. Você tem medo de altura? Não, não tenho. Claro que eu quero pular de bug jump, não sei o que, para que elas acham muito legal. Claro que vai dar um pouquinho de medo lá. Mas eu não tenho medo, não. Você canta no carro? Não. Só te vê muito feliz. 48. Você canta no chuveiro? Canta de vez em quando. É difícil, mas eu canto sim. Mas não no tipo alto pra todo mundo ouvir. A vizinhança inteira rir. Ficar louca, não. É baixinho. 50. Alguma vez usou uma arma, assim. Uma vez eu matei o carro. Brincadeira. Não. Eu nunca usei. Nem pistilique. 51. A última vez que você teve o retrato tirado por um fotógrafo? Nossa, você faz muito tempo. Acho que uns... Dois anos. Um ano, não sei. 52. Você acha que os musicais são legais? São só o... Qual que é o nome? O... O fantasma da ópera. Só esse. Eu amo. Natal é estressante? Não. Não é estressante. Eu só não gosto das bombas. E bomba... E pessoas te abraçando. Ai, Feliz Natal. Pessoa que nem olha na sua cara, te odeia. E no Natal... Ah... Obrigado. Não. Não acho interessante, mas essas coisas são chatas. Não... 54. Nunca comeu pierogui? Não, nem sei o que é isso. 55. Tipo favorito de torta de frango da minha tia Joana. 56. O que você queria ser quando era criança? Veterinada. Sempre amei animais. 57. Acredito em fantasmas? Então. Um pouco. Esse dia eu tava gravando um tutorial e passou um negócio assim, ó. Pode ser uma poeira, mas ao mesmo tempo pode ser. Não sei, né? Um espírito. Não sei. Acredito. 58. Já teve um centímetro de déjà vu? Déjà vu, déjà vu? Já. Já tive várias vezes eu estar num lugar que eu falo. Já tive aqui. Ou situação que eu acho que a pessoa já me falou alguma coisa. Você já me falou isso, não já? Não, eu nunca falei isso. Tá loucada. Então já aconteceu assim. Toma uma vitamina diária? Não. Precisaria, porque eu sou magra. Mas não tomo. Você usa chinelos? Uso. Uso roupão de banho? Eu tenho, mas eu não uso não. Uso mais toalhamento. 62. O que você usa pra cama? Acho que é tipo o pijama nessas coisas. Então, uso pijama, short, blusinha ou só blusinha. 63. Primeiro show. Isso é um pouco constrangedor. Na verdade. Eu era criança, então relevem. Mas foi o show do Belo. Meu, do Bambu. Foi. O show do Belo foi o que eu sou com a minha mãe. E eu me lembro muito bem dele. E ele já era belo naquele tempo. 64. O Walmart, Target ou Kmart. Não tem aqui no Brasil, só tem o Walmart, né? Então é o Walmart. 65. Nike ou Adidas? Nenhum dos dois. 66. Cheetos ou fritos? Não sei. Cheetos. 67. Os amendoins ou sementes de girassol? Amendoins. 68. Já ouviu falar do grupo Tres Gendo? 69. Já teve aula de dança? Não. Nunca tive de nenhuma dança. Mas o que eu gostaria muito de aprender é o cabelo. Eu acho muito lindo. O cara pega e joga. Uh! Joga lá em cima e puxa você aqui por baixo. Muito bom. Ai, eu adoraria. Minhas amigas fazem de setanejo e tal, mas eu não curto. 70. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Então, blogueira, eu quero ser sempre, mas eu quero me formar em jornalismo, mas eu sempre quero trabalhar com maquiagem, né? Então seria isso. 71. Consegue enrolar sua língua? Não. 72. Já ganhou um concurso de solicitação? Já. No curso de inglês. Eu ganhei. Foi a melhor da sala. Só que pra final não me avisaram o dia que tinha que ir. E eu não fui. Então, perdi. 73. Você já chorou porque estava feliz? Já? Quando eu conheci a Tara. Chorei, gente. Desculpa. Chorei. Chorei largado. Pode ver aí no meu canal, tem um vídeo, tem um vlog. Sessão de autógrafos na Galeria do Rock, Tara Turley. Tem lá. Dá uma olhadinha, a pessoa estava... Emoção, gente. Muita emoção. Chorei largada. 74. Possui algum disco de vinil? Não. 75. Emovitrola? Não. 76. Você utiliza incenso regularmente? Não. 77. Já se apaixonou? Já. 78. Quem você gostaria de ver em um show? Não sei. Gostaria de ver... Igual esse artista que eu falei que é a Música da Semana, o Sert Tank, o Sistema Fatal ou a Maria. Mas, tipo, eu gostaria mesmo de ver os artistas que são meus preferidos. Que vai ser a Vigia Sevenfold e a Tara Turley também. Então, queria ver o que eu já vi. Porque eu amei. 79. Qual foi o último show que você viu? Black Sabbath. Foi muito bom. O Ozzy. Nossa, ele é um showman. Foda. 80. Chá quente ou chá frio? Chá quente. 81. Chá ou café? Não tomo nenhum dos dois assim, mas café. 82. Açúcar ou adoçante? Açúcar. 83. Você sabe nadar bem? Não. 84. Você consegue prender a respiração sem segurar o seu nariz? Consigo. 85. Você é paciente? Não. Não sou paciente. Eu sou muito impaciente, né? É uma coisa de sagitariano, né? Que fala. Se a pessoa falar que vai vir aqui, eu fico contando, eu fico, ai meu Deus, eu fico agoniada. Ou eu tenho que sair e eu não consigo me arrumar, ou não sei o que. Ai, eu fico um pouquinho lá. Nossa, eu sou muito impaciente. Sou meio louca, na verdade. Oitenta e seis. DJ ou banda em um casamento? Banda. Oitenta e sete. Já ganhou um concurso? Não. Já participei de alguns de maquiagem, mas eu nunca ganhei. Oitenta e oito. Já fez alguma cirurgia plástica? Não, né? Nunca fiz, mas eu quero fazer sim no futuro. Oitenta e nove. Quais são as melhores azeitonas? As pretas ou verdes? Verdes. Noventa. Você faz tricô, crochê? Faça, gente. Não precisa fazer crochê. Minha família, minhas tias, todas sabem. E quando eu era criança, eu queria muito aprender. E eu ficava olhando, porque minha mãe não tinha paciência de me ensinar. Ela não conseguia falar, ah, você tem que fazer isso. Não, ela não tinha paciência. Ela só me deu a agulha e a linha e eu fui tentando fazer. Eu fui olhando como que era o que elas faziam e tal. Aí até que eu aprendi. E hoje eu tenho roupas que eu fiz, tem blusinhas, tem um sobretudo. Porque ele é, a linha é de lã, mas é o ponto de crochê. E ele é de manga roxo, grandão, sobretudo e tal. E foi eu que fiz. No dia que tiver frio, vou tentar fazer um look do dia com ele e mostro pra vocês. Porque ficou bem legal e foi eu que fiz sozinha. Eeeh. O melhor lugar para uma lareira na sala. Noventa e dois. Você já viajou para fora do seu país? Ainda não, mas quero. Noventa e três. Que lugares pretende conhecer? Pretendo conhecer o sul do Brasil. E quero também viajar para fora. Clichê. Orlando, Miami. Quero viajar para a Califórnia também. Tem vários lugares, na verdade. Tem muitos. Noventa e quatro. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Inglês. Noventa e cinco. Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Eu não esperneio. Mas... Na verdade, não. Porque eu não gosto muito dessas coisas que... Ai, tem que ser do meu jeito pra estar certo. Não é assim, né? Então... Não. Até que eu sou de boa até. Noventa e seis. Você tem filhos? Não. Noventa e sete. Você quer ter filhos? Quero. Um dia, que sabe. Noventa e oito. Qual é a sua cor favorita? Preto. Adoro preto. Noventa e nove. Você sente falta de alguma coisa na sua infância? De ser criança. Eu queria voltar a ser criança, porque ser criança é tudo de boa. E número seis. A última pergunta. Se você encontrasse o gênio da lâmpada, qual seria o seu pedido? Pra ter vários pedidos. Quantos pedidos. E que eu pudesse pedir o que eu quisesse. E não ia ser um pedido. Ia ser o quanto se eu quisesse. E ele ia ficar guardadinho e tal. Pra quando eu quisesse pedir outra coisa, eu ia lá e pedir. E ele ia ter que aceitar. A tag foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira tag do canal. Desculpa que ficou meio longo, mas eu não sei perguntas. Eu tentei responder o mais rápido possível. Grande beijo. Se vocês querem que eu responda outras tags, é só me mandar. Tá bom? Obrigada. Até assistindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma